Tá bom, fica com o... Tá, tá mandando um beijo pra mim mesmo. Tá. Obrigada, Tucão. Tchau. Vocês não sabem o que o Tucão tá apontando. Gente, corre. Nosso carnavalesco. Adivinha como vai ser o enredo da nossa escola? Não diga o que eu estou pensando. A Índia! Você não pode fazer isso, Tereza. A gente já... Você não pode fazer isso, Tereza. Esse já é o meu tema, poxa. Você tá dando a Elza na minha ideia, cara. A gente tá achando incrível a Índia entrar na moda de novo, gente. Incrível. Mas pelo amor de Glória Pérez, dona Jo. Dja, dja. Dja, dja. Eu e Tereza fazer o mesmo tema na escola de samba não rola, cara. Eu não sei do que que tu tá falando, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu que não vou mudar do enredo. Mas você não vai mudar, não. Ariba-baca!